Abertura Boa tarde. É com alegria que registramos a vossa presença aqui nesta tarde de festa da nossa filha armada. Obrigada. Sempre que realizamos uma atividade, incentivamos a comunidade a participar. A música é arte e contribui para o aumento da cultura das pessoas e particularmente para o seu bem-estar. Sem dúvida que a nossa filha armónica é uma mais-valia entre nós, por isso devemos apoiá-la, incentivá-la e aplaudí-la. Sentimos-nos orgulhosos e honrados por celebrarmos mais um aniversário da União Artista. Centésimo, trigésimo, quinto, 135 anos precisamente completados hoje, pois foi em 1 de Março de 1880 que ela se exibiu pela primeira vez em público. Festejar este aniversário é homenagear os nossos antepassados por tão feliz iniciativa. Desde 1993 faz parte dos estatutos da filha armónica um capítulo que refere à escolha de Nossa Senhora das Dores para a sua protetora, comprometendo-se a realizar uma festa anual sem data marcada. Sendo que, na última revisão dos estatutos, essa festa ficou associada à data do aniversário. E assim, cá estamos a honrar esse compromisso, continuando a pedir a sua proteção. E como a música é cultura e traz-nos bem-estar, esta tarde será enriquecida com a participação, para além da aniversariante União Artista, da filha armónica União Ribeirense de Santa Bárbara, quem agradece a sua presença, de que há alguns anos esta parte faz intercâmbio com a nossa em dia de respectivas festas, e com a atuação do grupo Trovas da Madrugada da vizinha Freguesia da Ribeirinha. Agradecemos a todos, a ambos estes grupos, o terem aceito o nosso convite para estarem presentes e engrandecerem a nossa festa. Espero que seja uma tarde agradável. E antes de iniciar aqui o conceito, eu gostava de fazer aqui um agradecimento a todos os que foram convidados e que marcaram presença. e a filha armónica teve uma oferta, este suporte de bandeiras. Queria agradecer à firma Sousa e Filho, que doou o material, e à firma Cás Vieira, que doou a mão de obra. Para todos, para convidados, para os grupos convidados, para a nossa filha armónica, para todos, uma salva de palmas. Obrigada e espero que gostem. Obrigada. Amém. 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 Amém.